Bom, essa aqui é a escada Celaron, o alto da escada onde a gente encontra essa bandeira do Brasil em mosaico com azulejos, enfim. A escadaria começa ali embaixo e chega aqui com a bandeira já no final. É muito bacana isso aqui porque a gente vê que tinha tudo para ser uma escadaria comum como tantas outras aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é composta por muitos morros e ladeiras. Mas o artista Celaron resolveu inovar, resolveu mudar, resolveu dar vida a essa escadaria. Então ele foi colocando de pouquinhos azulejos, foi fixando aqui e ali e com o tempo foi aumentando. Isso daí foi recebendo a colaboração de outras pessoas que cederam a azulejos belíssimos e tal. E ele foi colocando aqui e foi dando vida a essa escadaria. Lembrando que algumas peças são aproveitadas de construções abandonadas, como aquela parte de colocar o sabonete de banheiro, tem bastante também banheiras aqui que ele fez para colocar plantas, enfim. E uma infinidade de azulejos. Muito bonito e se tornou hoje uma atração da cidade do Rio de Janeiro, uma atração turística bastante visitada, inclusive por estrangeiros e tal. E enfim, é muito bonito. Muita gente costuma criticar o Rio Antigo, porque é perigoso, porque é feio e de fato é. Algumas fachadas históricas são muito mal cuidadas, está caindo aos pedaços e tal. Só que o Rio Antigo tem a sua importância, porque aqui é o começo da história da cidade e é onde a gente tem as identificações que contam um pouco dessa história. Eu particularmente gosto muito aqui do centro. Ainda mais agora que eu estou vendo que está tendo um reforço policial aqui para assegurar a integridade dos visitantes e dos próprios munícipes aqui do Rio de Janeiro. Espero que seja uma proposta, uma atividade contínua do governo do Rio de Janeiro, manter a polícia militar aqui e também a guarda municipal, que eu estou vendo bastante frequentemente pelas ruas. Então é isso aí. Cadaria Celarão. Eu vou ficando por aqui, contemplar um pouquinho as imagens. E subir. Tem muita coisa para visitar no Rio. Tchau!